Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o inhame. Você costuma comer inhame aí na sua casa? Com qual frequência? Bom, gente, alguns estudos provam que se você comer pelo menos três vezes por semana, você vai ter alguns benefícios relacionados ao seu corpo, principalmente se você sofre com prisão de ventre. Pois o inhame possui boas quantidades de fibras solúveis, que é o tipo de fibra que absorve a água para o intestino, hidratando aí as fezes, facilitando na evacuação e combatendo a prisão de ventre. Quem tem esse problema sofre bastante. Outra coisa interessante é que você que é mulher deve consumir o inhame, principalmente se você está no período de menopausa, pois já é cientificamente comprovado que o inhame pode sim diminuir os sintomas da menopausa. Ele contém uma substância chamada de diosgenina, que é um composto bioativo que possui efeito estrogênico e, por isso, pode ajudar no equilíbrio dos hormônios femininos, auxiliando e aliviando os sintomas da menopausa. Olha que dica bacana para você compartilhar com alguém que sofre com esse problema. Bom, gente, outra coisa interessante é que o inhame também pode ajudar a controlar a glicose, o que pode ser uma boa dica para quem possui diabetes ou para quem quer se prevenir contra esse problema de saúde. Por conter fibras, o inhame diminui a velocidade de absorção do açúcar nos alimentos, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue e prevenindo a resistência à insulina e à diabetes. Também pode manter a pele mais saudável. Cadê as vaidosas e os vaidosos de plantel? Presta atenção! O inhame contém beta-caroteno, que é um potente antioxidante que protege as células da pele contra os danos causados pelos raios ultravioletas do sol, além também de evitar a perda de colágeno, mantendo sua pele bem bonita e evitando, assim, o surgimento de rugas e também de flacidez. Agora, falando de saúde novamente, também pode diminuir o colesterol alto e o triglicerídeos também. Por conter aí fibras, o inhame, ele diminui a absorção de gordura no intestino, como nós já falamos anteriormente, e dessa forma ajuda a diminuir também o nível do colesterol ruim, que é o LDL, e diminui também o triglicerídeos no sangue, prevenindo várias doenças como a aterosclerose, infarto e até mesmo derrame, gente. Agora, se você é treino e quer ganhar massa muscular, saiba que o inhame, ele pode te ajudar, gente. Justamente por ser rico em potássio, um mineral que é necessário para o bom funcionamento aí do nosso músculo, também mantém a saúde dos seus olhos. Como está a saúde dos seus olhos? O inhame, gente, ele ajuda a manter a saúde dos olhos justamente por conter o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, ou melhor, precursor. E ajuda aí também, gente, na produção de diversos pigmentos na retina, que ajuda na visão noturna e também na captação de luz para os olhos, e ainda previne alguns problemas como catarata. Também evita pressão alta. Olha só que dica bacana. Gostou da dica? Compartilha e tente colocar na sua alimentação pelo menos três vezes por semana.